Oi bonitas, querem uma dica de peças que vão render muitas encomendas? Eu tenho pra você, aposte no estilo kawaii. Essa é uma tendência do feltro que você, artesã, precisa conhecer. Por isso eu preparei um curso com esse tema pra você aprender aqui na escola de feltro. Meu nome é Dai Marques, eu sou artesã e professora de artesanato em feltro. No curso Bonecas e Bichinhos Coleção Kawaii, você vai aprender a fazer essas 5 lindas peças. O kawaii é um estilo de ilustração japonesa, ele transmite fofura e simpatia. Os personagens têm os corpos arredondados, a cabeça grande e os olhos bem redondos. É um sucesso entre as crianças. E agora eu vou te mostrar como trazer essa tendência dos desenhos para o artesanato em feltro. Quer começar a fazer suas bonecas kawaii? Então se inscreva na Escola de Feltro e acesse as aulas e moldes agora mesmo. Estou te esperando.